Como é que é meus putos do ar? Estamos já aqui para mais um vídeo e como vocês estão a ver e a ouvir está aqui um misto de barulhos tec-tecs-tuc-tucs que estão a ouvir, olha, é isto tec-tec, olha só Não sei se conseguem ouvir na câmera, está aqui qualquer coisa que faz tac-tac-tac-tac com andamento não sei o que é, e o que é que vou fazer hoje? Vou ao amigo, o Rosa, HR Garage, o nosso, estão a ouvir? Isto é tibus, trata-tá, mas isto é qualquer coisa aqui que está a bater que eu não sei o que é Então vou ter comigo o Rosa, levo aqui o óleo, levo ali atrás o filtro, vamos fazer uma manutenção suave neste carro vamos ver o que é que ele precisa, ele vai levantar o carro, ver o carro pela primeira vez e dar a opinião dele e dizer, olha, compra isto, compra isto, compra aquilo, compra aquilo, para a gente começar a recuperar aqui o nosso GTI O que é que ele leva aqui também? Leva aqui uma linha de escape original do 106 GTI, eu acho que é do GTI que eu tive e lá atrás tenho uma panela de escape de um cup que foi um seguidor que me ofereceu, desde já obrigadão eu andava à procura de um escape original, porquê? Este faz um bocado de barulho, não é? E para a gente ir com o carro à inspeção, poder-se ir depolar suavemente, andar aí tranquilo andar com este bafo, digamos que é, é mesmo a pedi-las como tal, por agora, vou montar a linha de escape original catalisador, panela do meio, que vai aqui bem acondicionado, com um paninho para não arriscar aqui os nossos bancos em pele vou montar o escape final, vamos mudar o óleo, vamos fazer aqui uma triagenzinha e pronto, vamos fazer um conteúdo no 106 GTI amarelo até estou curioso de ver o que é que o Rosa acha deste carro e do que é que ele precisa, efetivamente, porque eu nunca levantei o carro por baixo vamos montar mais umas coisas que eu tenho ali na mala que comprei para pôr este carro direitinho mas vocês vão acompanhar tudo, já de seguida, na nossa HR Garage o nosso amigo Rosa, bora lá! Este carro tem um laço, meu! não posso puxar ainda, mas estou com vontade, admito que estou com vontade mas este, parece-me ser ali do eixo de trás convém não puxar que ainda fico aqui, já dou para aqui uma pirueta vai, bora, vamos fazer ao Rosa! mas ia, malta, eu não aguento, olha-lhe o pisto bafo ah na neste está você vai E o carro que é um bafo, não é isso mesmo? Tchau, 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 tchau. Ora bem, já chegamos aqui aos amigos GR Garage, hoje não temos aqui o Dani, chegou mesmo boete rezado. Provavelmente aparece aí. Provavelmente aparece aqui a hora do almoço. Bem, já temos aqui o GTI em cima. Olha, já tocas, atende, atende. É trabalho, é trabalho. Não acaba tempo para youtubers. Então, não atende. Depois é assim, está aqui a prova. Eu mandei atender, ai, não atendi porque estava a gravar. Ah, só uma chamada demorada. Olha, já temos aqui uma linha de escape, originalmente da concorrência, um escape do cup que estava a dizer que se calhar tem que se ajeitar a ponteira. Eu pensava que era chegar e montar. Eu acho que tem que se dar um jeito aí na ponteira ou pouco para baixo, mas a gente já vê já ensaio. É, eu pensava que por acaso pensava que isto era chegar e montar. Os faróis no voo é que ele não tem e pronto, essa linha de escape que vamos ter que montar, vamos fazer a inspeção para o carro direitinho, como manda a lei, para andarmos tranquilos, vai ter um bafo. A gente gostava dele assim, mas assim vamos ter problemas com os senhores da autoridade. Curiosamente, o Rosa levantou o carro e já arranjou a avaria que eu vinha a falar no caminho. Aquilo, era isto. avaria corrigida. Pronto, é só fazer o quê? Chegar aqui, prender aqui e pronto. Pode ser que fique bom. Pode ser que fique bom, menos aqui uma abraçãzinha que até deste lado já tem, portanto se calhar deste lado já havia uma avaria destas. Este não está assim. Este sim. Andava aqui, portanto o ta 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 ta, era só isto. Eu não sabia o que era, agora já sei. Pronto. Vamos começar por o quê, amigo Rosa? Queres montar o escape, revisão? Vamos começar aqui por tirar o escape. E aproveita, será que o carro no ar corre o óleo? Tires já o óleo? E pronto. E depois vamos fazendo as coisas com o óleo. Entretanto, olha, vais fazendo uma triagenzinha, apontando-lhe na folha, o que é que vai precisando. Vou precisar de algumas coisinhas, não é? Para a gente ir fazendo aqui uma recuperaçãozinha. Está bem. Oh, canário. Isto combina tanto. Olha, gostas? Ou não gostas? Gentins amarelo. Sem falar mentiras. Não, é bonito. Gostas amarelo? Pronto. Isto é aquela opinião que há sempre divergência, há muita malta que adora o amarelo, há muita malta a dizer amarelo, Deus me valeu. Neste carro é que tem. Eu gosto. Também gosto. Por acaso também gosto. Então olha, vamos montar a linha e silenciar o carro. Essa parte vai ser a parte do hotel, vai ficar caladinha, mas pronto, tem que ser. Para ir à inspeção, tem que ser. Olha, e outra coisa, ouvi dizer que tinhas aí uma caixa de origem para me emprestar. Tenho aí, tenho aí. Portanto, o Rosa vai me emprestar uma para ir à inspeção. Mas depois vocês têm que me arranjar uma para eu comprar, porque eu não tenho mais nenhuma. Hoje ele ficou-me com o último. Não, não, não. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí, malta, está feito. Já montámos aqui a barra. Distribuiçãozinha rosa, como é que estava a distribuição? Achas que ainda aguenta uns tempinhos ou não é urgente assim a olho? Tem que aguentar, não é? Não, não, a falar a sério, não tem gretas, não tem nada. Não sei há quanto tempo foi, nem tu, nem eu, mas ela tem bom aspecto, agora quanto tempo tem não sabemos. Ok, aqui não vamos conseguir montar os feróis no vooiro, porquê? Porque eu trouxe dois esquerdos ou dois direitos? Eu da referência acho que são esquerdos. Dois esquerdos, portanto não vale a pena estar a montar um esquerdo, porque do outro lado depois não dá o outro esquerdo. Ou seja, tenho que arranjar o vooiro direito, porque eu tenho aí dois esquerdos. De resto, mudamos o óleozinho. Não foi? Filtro, a barra, então já está montada. Debaixo, aqui de folgas, o que é que tu notaste alguma coisa? De folgas, precisas só de hidráis da barra estabilizadora, que estão com um bocado de folga e aqui o eixo. Ou seja, o tac-tac que eu ouvia era efetivamente daquele cabo manhoso, mas o eixo não está grande. O eixo está meio mal. Nossa, já. Precisa da típica reparação deste cup e GTI, não é? Este está meio horrível. Está meio mal. Pronto, temos que reparar o eixo. Aqui atrás resolvemos, os homens acharam por bem meter a pilinha típica do GTI, em vez de adaptarmos a do cup, ao menos assim fica mesmo original, não é? E batia aqui, não? Sim, ficava um bocadinho. Ficava o escape muito frio, assim, provavelmente. A malta, isto aqui, não é deste carro, ele não tem assim tanta lambra que vá, não é deste carro. Mas pronto, escapezinho original GTI, neste caso cup, mas cup ponta era o GTI. Olha, olha para isto, espetacular. Sabe, tu sabes do que é que é isto? Era de um carro que... Não, não, era o meu Evo, que estava aqui atrás com o escape, eu metia a trabalhar, tínhamos uma gásada. Era de um carro de laço, pronto. É, era umidade, é falta de lambra, o Evo está com muita água no escape. Então pronto, revisão feita, barra montada, linha original, deixem-me vos mostrar aqui, com o catalisador, panela do meio e escape final. Barra, avarias detectadas, reparar o eixo, é o mais urgente. É, o eixo está mal, mas tens que... Pronto, vamos reparar. Vamos mandar reparar o eixo, ou reparar o eixo, ou... O que se vê, mas no geral, o que é que achas? Não está assim? Precisa de alguns mimos, mas está bom. Mas tem uma boa base. Tem uma boa base, agora... Não é um puto GT. Lá estão vocês com essa mesa. Lá estão vocês e não é isso, não. Pronto, está feito. Mais uma vez, obrigado, não. H&R R.A.S. Sempre disponível aqui para fazer os vídeos. Temos aqui, vou vos mostrar, temos aqui um carro de jeito, não é? Temos aqui a plateia. Quem quiser seguir aqui, OnlyFans, diz lá o teu link do OnlyFans, ele mostra. Dedos dos pés, dedos mindinhos, indicadores e... E o parto sexuais. Tem um processário abaixo do normal, é abaixo do normal, é low-off. H&B é linha. Bem, está feito? Feito. Está feito? Está tudo feito? Já podemos ir fazer a inspeção ao carro? Olha, empresta-me lá só uma caixazinha, então? Para a gente montar, só para fazer a inspeção. Pronto, agora não pode chumbar. Quer dizer, o eixo está um bocadinho coiso, mas é capaz de passar. Vamos ter fé, se chumbar a gente volta lá depois, se passar, estava naquele limite. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo. Sim, sim, já abre. Também mando o cara, vou tocar. Fica-te mesmo bem, Belinha. Ouve, tu no OnlyFans com jeito em amarelo é uma zaca eira a tombar, caraças. Foi um bocanário. Ouve, tu com jeito em amarelo no OnlyFans, Jesus. Foi um bocanário. Até fico com barbas.